Rapaziada, olha esse baú preto aqui que tem na loja pra gente vender. Se a gente clicar em informações, a gente pode ganhar muito heróico. Como, por exemplo, temos aqui o Dragon Entidade Nobre, Alto Astral, Finhir Nobre, Guardião, Sacerdote, Devaneio, Higdrasil e um monte de outros. Também tem a famosa, galera. A que vocês mais aguardaram exatamente, a Comida Nobre, 530 mil com 90% de chance. E o que eu vou fazer no vídeo de hoje é abrir o máximo de baús pretos e vamos ver se a gente dá bastante sorte de conseguir muito heróico. Mas antes eu quero falar com vocês sobre a corrida heróica que está acontecendo, porque eu sei que tem muita gente que está afim de saber em que volta que eu estou. E galera, nesse exato momento eu estou na volta 5, na sessão 5. Estou quase indo já para a volta 6 e eu tenho muitos oponentes michurucas na minha corrida heróica. Então isso é o que me mantém confiante, achando que eu vou ganhar sim esse herói. Eu acho que é só eu manter minha constância aqui nesse evento que a gente consegue levar de boa, galera. Porque meus oponentes literalmente estão dormindo. Todos estão na volta 3, tem até alguns aqui na volta 1. Esse povo do Equador está michuruca, né cara? E também eu quero aproveitar com vocês, porque eu acabei de terminar de fortalecer um dragão lendário meu. Que eu botei uma estrela somente. Eu sei que é pouco, mas enfim, faz parte da vida. E eu quero continuar isso daqui de uma forma um pouco diferente. Eu estou aqui para fortalecer um dragão buraco negro. Esse daqui é das minhas procriações, galera. Para quem sabe, lembra. Esse dragão é maravilhoso. Dois dias para ele ficar pronto, botando ele uma estrela. Lembrando que eu tenho muitos outros buracos negros nos meus habitats ainda. Então está tranquilo. Continuando a corrida heróica, eu preciso coletar um pouco mais de comida. Bom, isso eu vou fazer no off. Eu não vou ficar fazendo no vídeo para não ficar chato. Mas isso também eu quero mostrar para vocês. O que, galera? Quero mostrar para vocês as arenas. Acompanha comigo que eu estou com 10.284 troféus. Hoje começa a baúzinha de arena, então eu vou focar mais ainda. E olha o oponente que a gente encontrou logo o buraco negro que a gente estava falando anteriormente. Eu vou fazer aqui o seguinte, rapaziada. Eu não sou bobo nem nada e eu vou batalhar contra esse oponente. Ele tem vantagem de fênix e vantagem de vida. O que pode, você provavelmente vai falar. Mas, Pedro Gantle, você vai perder essa batalha? Não batalha? Meu parceiro, eu tenho o Rodolfio que dá crítico nesse mano. Só crítico mesmo. Agora acabou. Não tenho mais nada para fazer contra ele. Não tem problema. Eu dou jogada extra. Eu dou mais um ataque. Ele vai reviver. E aqui, meu parceiro, eu lamento lhe informar. Mas amassado.com você foi. Em compensação, agora veio o Kitsune querendo me finalizar. Meu parceiro, não há o que você possa fazer também. Porque eu vou recuperar toda a minha vida. O Rodolfio está muito forte. Eu vou falar para vocês, eu vou ser bem sincero. Eu queria comprar essa vantagem de fênix. Para eu botar no meu vampiro pecador. Porque ele ia ficar extremamente forte. Para você que não sabe. Essa vantagem fênix, ela está à venda na loja por 80 joias. Então, tipo assim, dá para eu tentar, tá ligado? Existe um meta que dá para eu tentar. Só que eu não sei, cara. Se eu tenho. Toria para a conta, levamos mais uma batalha. A primeira batalha para casa. E olha isso, cara. Está começando a complicar meus torres. Se eu gostar, está caindo com o cara que tem vantagem. Caímos logo contra o Tottenham. Esse daqui é um time da Europa. Para você que não sabe, o cara botou no nick dele. Está certo. É isso aí. E vamos lá, rapaziada. Aqui eu vou de asfixia. Vamos fazer esse Lua Sangrenta chorar nesse exato momento. Meu Rodolvinho ainda assim não leva. Eu esqueci de ativar a torre nessa batalha. Eu fui meio burrinho, mas não tem problema. O primeiro a gente levou para a conta. Agora tem esses Quershows. Tudo bem, não tem problema. Ele perdeu mais da metade da vida para dar um dano extremamente michuruca na gente. Mas ele recupera. Ele tem vida extra. Ele tem vantagem de Fênix. Tem que tomar cuidado com um oponente desses porque é preocupante. E é preocupante nada, Pedro Guedes. Pelo amor de Deus, esses dragões level 45 michuruca do nosso oponente. Você acha que vai ser difícil? Não vai. Mais uma para a conta. Já bota aqui na conta do meu baú. E olha só mais um vampiro pecador. Eu pulo que eu tenho medo, galera. E agora começou a ficar difícil. Eu vou ver se eu tenho torre para ativar. E beleza, eu tenho torre para ativar, galera. Vamos ver o que dá para a gente fazer nessa batalha. Quem acredita que eu vou ganhar? Digita um nos comentários. Quem acredita que eu vou perder? Digita dois, velho. Eu acredito. Eu acredito. Vamos, rapaziada. Primeiramente, eu vou começar com asfixia. Se ele não tiver... Ah, ele tem vantagem de fênix logo no vampiro voodoo dele. Isso é muito preocupante. Vamos de fogo mais. O primeiro a gente vai levar... Ah, não. Ele reviveu. Ele ganhou vida, cara. Eu ia conseguir levar ele no ataque ali. Tudo bem. Ele ficou com uma vida extra. Não tem problema. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou botar esse Vênus. Se ele me deu uma vitória responsável aqui, para mim acabou. Sem vitória responsável. Ai, beleza. Graças a Deus, cara. Temos sorte, galera. Sorte não, né? Porque para vir vitória responsável é 33% de chance. Então, poxa. Eu teria que dar azar para vir vitória responsável. Tá tudo bem. Até o exato momento tá tranquilo. Porque eu vou ganhar toda a minha vida de volta com presa. Ah, meu parceiro. Nesse exato momento, meu oponente já fica em choque. Porque eu vou ainda dar jogada extra. Eu aposto que você do outro lado da tela não acreditou que essa batalha ia dar bom. Mas eu, Pedro Gantle, sabia desde o início que não tinha chance da gente perder, galera. Ah, meu querido. Eu lamento lhe informar, mas essa batalha vai vir para a conta do Pedro Gantle. Caraca, galera. Amassamos com sucesso esse time do nosso oponente com três vampiros. Sendo um deles herói. Agora a gente tem o Uciel Navarro Gonza. Ele tem um apocalipse, um abismo e um língua veloz no time. Fácil demais. Por mais que os dragões dele estejam no level 70 barra 60, você acha que vai ser difícil essa batalha? Muito pelo contrário, meu querido. É só eu levar esse dragão apocalipse dele que o Aston eu vou ter crítico. Não há muito que ele possa fazer. Presas corrompidas. E, gente, aqui acabou agora, cara. Porque meu apocalipse vai dar aula. O apocalipse ou todo mundo, né? Porque todo mundo tem crítico contra ele. O primeiro foi de Maze. E, galera, não usem dragão abismo nessa arena. Porque ele tem elemento luz como elemento principal. E isso pode acabar com o seu time, cara. Essa arena é do elemento noite. Ou seja, dá crítico no elemento luz. Não faz sentido você botar outro dragão. Encontramos o Zeke. Zeke, eu vou te pular. Por mais que você tenha uma vampira amaldiçoada, eu quero entretenimento no episódio de hoje. Aqui temos um cara que também tem vampira amaldiçoada a três estrelas. O Deiby Macas. Parece até um trocadilho errado, né? Deiby Macas. Mas não é, não. Vamos enfrentar esse cara. Eu acho que a gente ganha. Só que essa espada da redenção vai dar um trabalho. Porque ele revive e ele revive o oponente. Agora você imagina um time com três redenções. Com três vantagens fênix. O quanto de dragão que vai reviver nessa história brincadeira de mau gosto, cara. Mas tudo bem, não tem problema. Porque esse daqui vai falecer. Ele vai renascer e ele vai renascer o amigo dele junto. Deus do céu. Se você bota três renascimentos com três vantagens fênix, acaba o jogo pra mim, cara. De verdade. Vai ficar muito forte o time. Mas aqui, cara, eu lamento lhe informar. É 140 mil. Ainda tem o Bergoglio. É um ótimo nome pra um dragão. Caraca, Bergoglio é um bom nome. Rodolfinho finaliza. A batalha veio pra punta. E olha que eu não usei nem o Apocalipse e nem o Void. Foi só o Rodolfinho. Agora sim, eu tô aqui com muitas joias. Aproximadamente 555 mil 555. Acompanhe comigo que a gente vem na loja. E se a gente quiser, a gente pode até comprar vantagens fênix, galera. A gente pode. Mas tudo bem. A gente quer abrir baú preto. Porque o vídeo de hoje é abrir muito baú preto. Vamos ver se isso daqui vai dar sorte. Abriu o primeiro baú. E já veio comida. Não é exatamente o que eu quero, cara. Eu quero bastante coisa boa. Então vamos fazer um speedrun que eu só preciso desativar essa informação aqui. Confirmação de gás de joia. E pra você que não sabe, isso daí atrapalha. A gente vai clicar pra comprar e a gente tem que ficar clicando duas vezes. É chato demais. Já foram três baús que a gente abriu. E até agora nada de heróico. Lembrando que é 10% de chance da gente conseguir. Vamos lá, galera. A gente precisa de sorte. E até o décimo baú conseguimos o nosso primeiro heróico já, cara. Dragão maliciosa nobre. Um heróico até o exato momento. Vai contando aí nos comentários que eu também quero acompanhar. Próximo baú, 530 mil de comida. Nada de bom. Mais um baú, 530 mil de comida. Mais nada de bom. Bom, aqui é só pra vir heróico agora quando der 20. Quando esse limite tiver 20, é pra vir mais um heróico. Porque é 10% de chance. Então é um dragão heróico a cada 10 baús que eu abro. Mas não precisa, galera. Superstição nobre é o próximo heróico que a gente já ganhou. Foram dois heróicos em 11 baús. Ih, mais um. Que isso? Que isso? Iggdrasil nesse exato momento. São três heróicos em 12 baús. Meu Deus. Que sorte que eu tô dando nesse vídeo. Não tá escrito em nenhum dicionário. Vamos lá, rapaziada. Continua abrindo. Mais um dragão heróico. Quatro heróicos em 17 baús. Eu tô dando muita sorte, galera. Rapaziada, tamo com muita sorte. Então a meta é só continuar. Porém, não deixe suas expectativas lá em cima. Porque a chance de vir heróico a partir de agora é gigante. Mais um. Meu Deus do céu. O quanto de heróico que eu tô farmando nesse vídeo não tá escrito em nenhum dicionário. Eu já abri mais 27 baús e não veio nada. Veio, galera. Só porque eu falei veio mais um heróico. Mas é o seguinte. Se você quer uma parte 2 desse vídeo, clica no like e comenta quero a parte 2. Que a gente continua abrindo mais 50 baús pretos, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Clica no vídeo da tela e assiste outro. Valeu. Falou. E abraço. Fui. Fui.